Olá, Volts. Hoje vamos falar sobre investimentos. Nessa... Ei, o que você tá fazendo aí? Sou eu que vou falar. Ah, então tá. Então vem, então, falar. Oi, Volts. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, sim, para falar sobre investimentos, mas não esse investimento que você tá pensando, investimento financeiro. É sobre investimento de tempo. Nesse tempo de quarentena, de isolamento, vocês, Volts, estão com bastante tempo de sobra. Por isso, como nós podemos investir melhor o nosso tempo? Hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês. Primeiro investimento, investimento com o nosso espiritual. Como que nós podemos fazer um devocional legal, ter um tempo com Deus? Orando, lendo a Bíblia, assistindo os cultos, principalmente os do Volts, sempre tem algo pra te edificar. Isso vai te fazer crescer espiritualmente. Uma outra dica, um investimento com a sua família. Chame sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos pra um cineminha. Um cineminha em casa mesmo. Nesse friozinho, nessa chuvinha, arranje um bom filme e faça um convite pra eles. Ou faça um piquenique dentro de casa, algo que ajude a sua família a estar mais próximo. Um outro investimento também é o investimento de generosidade. O que é esse investimento? É algo que você pode separar tanto alimento quanto roupa e doar pras pessoas que estão precisando neste momento. Tem muita gente que está necessitando neste momento. E é nesse momento que nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Um outro tipo de investimento também é o investimento com os seus amigos. Sabe aquele amigo que às vezes tá meio tristinho, meio na bad? Fala com esse amigo, traz uma palavra boa, converse com ele, ore por ele. Com certeza isso vai fazer a diferença. E invista em você também. Leia um bom livro, assista um bom filme, faça coisas que você gosta. Tenho certeza que esse momento vai ser muito especial pra você. Sabemos que isso tudo é só uma fase. Logo, tudo isso vai passar e você vai olhar pra trás e ver quanto investimento bom você fez. Em você, na sua família e na vida dos seus amigos. Neste momento, você vai fazer a grande diferença. Por isso, eu desafio você agora a fazer um desses investimentos. Registre e compartilhe conosco. Pode ser nas nossas redes sociais ou no nosso grupo de WhatsApp. Temos certeza que este momento vai ser muito especial pra você. Por hoje é isso, Volts. Muito obrigada por vocês estarem aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Beijo! Tchau!